Vamos gravar isso aqui, que isso aqui não pode ficar sem gravar não, meus irmãos. Vamos gravar esse momento épico, né? Que maria, né? Arme insana, três atividades em uma só, que a gente tá com o comboio aqui, que é o cachorrinho, né? Mais o controle de território e mais refém, o negócio tá esquisito aqui, ó. Controla... Eita! Eu tô vendo, velho. A droneira ali que tá largando, nossa, né? Opa! Chegou o Manispasta e boa noite, Manispasta e boa noite. Ah, é o Mano Bolinha? É que eu não tô vendo, né? Eu não tô vendo o... Não tô vendo o discórdia, né? A gente tá aqui numa guerra intensa. Falou pra tentar pegar esse médico, eu tô vendo ali que os caras tão tudo bufados, né? Nossa, quanto item tem no chão, nossa senhora. Uhum, beleza. Caraca. Beleza, ó. O óleo foi. E a gente conseguiu terminar o negócio lá dos cachorros que eu nem vi, né? Tinha tanta bala que eu nem consegui perceber, né? Comboio, beleza. Caraca, mano. Foi agora dois reféns. Agora só falta só o controle de território, né? Nossa senhora. Irmãos, vira aí que esse momento ficou gravado. A gente vai levar isso também lá pro YouTube porque é um momento épico, mano. Vambora. A gente vai levar isso também lá pro YouTube. A gente vai levar isso também lá pro YouTube. A gente vai levar isso também lá pro YouTube. A gente vai levar isso também lá pro YouTube.